Fado Tradicional Meu amor, vê lá não chegas Mais tarde que o nosso tempo Meu amor, vê lá não chegas Mais tarde que o nosso tempo Há gente que não entende Do nosso tempo o momento Há gente que não entende Do nosso tempo o momento Meu amor, traz os beijos Nessa boca estirada São tantos os meus desejos De ter tudo e não ter nada São tantos os meus desejos De ter tudo e não ter nada São duas loças vermelhas Teus olhos agardinados São duas loças vermelhas Teus olhos agardinados São dois enxames de abanhas Feitos de mel namorados São dois enxames de abanhas Feitos de mel namorados São dois enxames de abanhas Feitos de mel namorados São três enxames de abanhas Feitos de mel namorados São dois enxame de abanhas Feitos de aliança São dois enxame de abanhas Feitos de mel namorados Obrigado.